Oi amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o dia que eu assisti a série da Vandinha, eu e minha filha, e a gente maratonou a série toda, os oito episódios, tudo num dia só. Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.